Feliz tem mel, mel, o teu beijo tem mel, mel, meu, meu desejo tem mel, mel Eu tô de piscina, é a espelha do meu céu, é a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar, e para sempre eu te amarei Meu nome dele é Santiago, a melhor piscina é a região, meu amigo, vamos juntos